Presidente, pela ordem. Deputado, doutor Hércules Silveira. É só justificar ao nosso orador que o deputado Eucarys Sampaio não estava se sentindo bem e pediu que eu ficasse para representá-lo nesse ato que a vossa senhoria ia fazer a explanação. Então, receba todo o respeito e o abraço do deputado Eucarys Sampaio. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu gostaria de agradecer essa Casa de Leis pela oportunidade que tem dado ao cidadão para vir até aqui e trazer os problemas que, muitas das vezes, vossa excelência não tem o conhecimento transparente como o cidadão no cotidiano vive. Eu quero agradecer a presença do deputado Marques Filho. Eu gostaria de cumprimentar também a presença daqueles que eu convidei, convidei a categoria Judiciário, convidei também o Executivo, o Legislativo, que é essa Casa de Leis, como a lei determina a participação popular de que venha estar envolvendo todo esse tipo de categoria nesse problema que eu tenho que trago a essa Casa. O tema é a reexceção de presos no mercado de trabalho. Minha saudação aos inústres, né, que eu já fiz. Gostaria de iniciar minha fala com o versículo da Bíblia Sagrada, 1 Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque da terra for-te tomado. Hebreus 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesse preso com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Romanos 13, versículo 1 ao 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e o que resiste entrarão sobre si mesmo à condenação. Meditação de todos, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31. As obras da vida e a condenação eterna. Sou capixaba natural de Vila Velha, sou canela verde, onde me sinto orgulho do meu município, do meu país. Não posso simplesmente cruzar os braços e ver um futuro de terror, de destruição total, agente do nosso povo, a nossa sociedade. Um futuro caótico, obscuro, de imensa dor, onde os nossos jovens que vivem em confronto com as leis têm se destruído cotidiamente. Em 2 de junho de 2014, foi sancionada a Lei nº 12.986, que altera a forma da Lei nº 4.319, 16 de março de 1964, sendo formado assim um Conselho Natural, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CDHU. A participação popular nas esferas de questões políticas e seu poder de mudar. Essa noção de participação popular está entresecamente ligada à própria concepção da cidadania que está prevista em nossa Carta Magna, que vai além da concepção liberal, de titularidade de direitos civis e políticos, que reconhece o indivíduo como pessoa integrada na sociedade, onde o funcionamento do Estado estará submetido à vontade popular, como base e meta essencial do regime democrático do Estado de Direito. Silva, 1992, páginas 102 e 107. Nesse sentido, é que nossa Carta Constitucional é considerada por muito uma Carta Cidadã. A participação popular significa a satisfação, a necessidade do cidadão, como indivíduo ou como grupo organizacional, ou associação de atuar pela via legislativa, administrativa ou judicial, no amparo do interesse público, que se traduz na aspiração de todos os segmentos sociais. Bom, quero dizer a esta Casa que a minha vinda aqui é um fator fundamental, porque existe uma ferrugem consumindo a nossa sociedade e muitos não estão sentindo isso. Podemos observar o excesso de presos que estão nos presídios, que estão na detenção. Tem alguma coisa de errado aí? E será que o Estado tem sido cumpridor daquilo que a Constituição determina? Será que nosso Estado tem obedecido as regras que a Carta Magna da Constituição obriga? Eu trouxe um vídeo, eu gostaria que todos vissem, para que depois eu dê as minhas encerrações finais. Por favor, pode soltar o vídeo. No Brasil, não há prisão perpétua. Em princípio, todos os presos vão poder um dia voltar ao convívio da sociedade. Mas será que as prisões cumprem o papel de promover a ressocialização? É o que você vai conferir na terceira reportagem da série Prisões Brasileiras, um retrato sem retoques. Charles recebeu hoje seu alvará de soltura, que está deixando uma das unidades do Complexo Penitenciário do Curado, no Recife. A liberdade é provisória, enquanto aguarda o julgamento da acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele não sabe dizer há quanto tempo estava preso. Descalço, sem dinheiro, apenas com a identidade na mão, disse que vai caminhar até a casa da irmã, num bairro vizinho. A lei determina que o Estado garanta condições para a reintegração social do condenado. Ele deve receber assistência material, jurídica, social e religiosa, além de poder estudar e trabalhar. É parte do processo de ressocialização que vem associado justamente com a punição, com a pena. Porque a pena por si só, o acúmulo de seres humanos dentro de uma unidade prisional por si só, não resolve, não ressocializa, não reeduca e nem prepara o cidadão para reinserir no seio da sociedade. Dos 574 mil presos do país, apenas 21% fazem algum tipo de trabalho dentro ou fora dos presídios. Menos de 59 mil, cerca de 10% estudam. Se a gente for pensar que nós estamos propondo um processo ressocializador para as pessoas que estão em prevação de liberdade, a educação é a principal via. É por ela que os diversos olhares podem se modificar. É por ela que as pessoas podem visualizar novos caminhos e se preparar para esses novos caminhos. Doze horas de estudo significam um dia a menos na prisão. No Paraná, a leitura também acaba reduzindo o tempo da pena. No início é pela remissão dos quatro dias, certo? Mas o que acontece? Você acaba gostando. Você acaba se envolvendo. A educação para jovens e adultos é a mais procurada, já que muitos presos não estudaram no tempo certo. Mas a falta de estrutura compromete o aprendizado. Na minha opinião, que as autoridades deviam dar uma atenção maior para aqueles que estão no regime fechado, os apenados que estão no regime fechado, ter uma oportunidade de estudar no período noturno. A colônia penal agroindustrial de Ipiracuara, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, é uma das exceções do país. Quase todos trabalham. Uma parte deixa a unidade durante o dia e a outra atua aqui mesmo, em fábricas montadas dentro da colônia. Menor custo e produtividade atraíram o empresariado. Eles não têm o conhecimento adequado de cursos, a gente vê que eles mostram uma vontade muito grande de aprender e se empenham o máximo que eles podem, para nos ajudar no dia a dia. Para cada três dias trabalhados, o preso tem direito a descontar um dia da pena. A remuneração, de acordo com a lei, tem que ser de pelo menos 75% do valor do salário mínimo. O dinheiro é depositado numa conta aberta pelo Estado. O detento pode autorizar alguém a movimentar essa conta ou sacar o dinheiro quando terminar de cumprir a pena. Fiquei 15 anos, 5 meses e 19 dias no regime fechado. Comecei a sentir falta da minha família. Eu pensei, falei, não, será que eu nasci para ser isso? Será que eu nasci para acabar assim? Hoje, Mauri cumpre pena no regime aberto e vem ao presídio para trabalhar. Ele é responsável pela produção de uma fábrica de tijolos instalada dentro do complexo. Eu tenho meu salário. O preço maior é o meu direito de ir e vir e de olhar em minha volta quando eu estou lá fora, dentro do ônibus ou dentro da sociedade livre, e falar, não, eu faço parte da sociedade livre. Estudo e trabalho foram fundamentais para André suportar a vida no presídio. Procurei achar alguma coisa que eu pudesse ocupar minha mente, ocupar meu físico, ou seja, trabalhar, cansar, descansar. Enquanto eu estivesse trabalhando ou lendo, eu não estaria com a mente dentro da cadeia, estaria longe. Ele fez cursos, trabalhou dentro e fora das grades e agora é estudante universitário, apesar do medo de sofrer preconceito. Pro resto da minha vida, você ser lembrado como ex-presidiário. Não importa se eu paguei ou se eu não paguei minha pena. Há poucos dias de sair da prisão, diz que tem propostas de trabalho em três empresas, mas casos como os que encontramos na colônia penal de Piracuara ainda são raros. A pessoa fica coisificada ali, né? Como é que num lugar como esse, como a prisão, você pode crescer, você pode se educar? Isso são coisas incompatíveis. A situação dos que saem do sistema é uma das preocupações da Pastoral Carcerária. Por meio de projeto destinado à ressocialização, a Pastoral mapeia as necessidades dos ex-detentos e da assistência psicológica e jurídica, para eles, por exemplo, atualizarem a documentação. Um trabalho ainda pequeno, diante do abandono e dos problemas dos presídios. A gente precisa, com urgência, voltar a atenção para essa população egressa, que é uma população que está saindo absolutamente desassistida, muito mais vulnerável, muito mais excluída do que quando ela ingressou no sistema penitenciário e que merece um mínimo de atenção reparatória por parte do Estado. A gente que não é presa assim, o relatório fica sujo, ninguém quer dar emprego para a gente. E é bom entender emprego para a gente mudar de vida, porque a gente já está nessa vida. E se não tiver emprego lá fora para ajudar a gente, a gente pode querer cometer o mesmo delito que a gente está aqui presa, né? De volta mais oportunidade, mais custos, mais coisa para nós. Fui presa, fui sentenciada 12 anos, puxei 7 anos no fechado e saí de condicional. Não tive a oportunidade de arrumar emprego, cair no mundo das drogas. Quebrei a condicional, cumpri quase 2 anos de novo. Saí livre, continuei no mundo do crime, furtando, me drogando, por não ter oportunidade de arrumar um emprego, por não ter estudo, por não ter nada. Só discriminação. E você pode ver todas as reportagens da série Prisões Brasileiras no nosso... Então, como V. Exª observou aí, o indivíduo para ser inserido na sociedade encontra vários tipos de dificuldade. Dois anos atrás eu estava conseguindo um trabalho para um ex-detento, quando eu consegui ele já tinha sido preso de novo. A família falou assim, quando você estava preso e nós não passávamos fome, agora nós estamos passando fome porque você está preso. Eu quero ler para vocês aqui uma lei que tramita lá em Brasília, Projeto de Lei nº 6.901, de 2013, onde foi engavetada, agora volta a tramitar na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 6.901, de 2013, que havia sido arquivado e foi desarquivado em 19 de 3 de 2015. Esta lei altera a Lei nº 8.666, de 1993, sendo que a própria Lei de Execução Penal, a própria Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 1984, já prevê meios para inserir ex-detentos e apenados no mercado de trabalho. O auxílio-recusão não foi criado pelo PT, igual muitos falam aí. Na verdade, foi constituído já faz mais de 50 anos pelo Extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, IAPM, e, posteriormente, pelo também Extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, IAPB, e depois, incluído na Lei Orgânica de Previdência Social, Lopes, Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Esse benefício são dependentes de presos de baixa renda que foi mantido na Constituição Federal de 1988 e consolidando como um direito dentro dos marcos republicanos. Eu quero falar para vocês o seguinte. O indivíduo que ele é tirado do convívio social, e ele é preso, ele é tirado da liberdade, da sociedade, e depois a Justiça libera aquele indivíduo e não encaminha ele direto para o trabalho, aquele indivíduo tem 70% de chance de retornar à marginalidade. Isso são fatos que eu tenho acompanhado na nossa sociedade, e Vossas Excelências têm que dar uma atenção maior para que isso seja amenizado na sociedade, porque a sociedade geme. O povo chora de ver um povo excluído da sociedade, aonde o empresariado, o governo do Estado, só mais um minuto, o governo do Estado já impulsionou os empresários a dando selo social, a ONGs, a instituição, a vários tipos de movimento que luta para que o ex-preso, o ex-detento, seja mantido no trabalho. Há juízes, há promotores, há pessoas ligadas no judiciário, que também defendem essa tese. Eu gostaria que essa Casa de Leis tivesse uma visão mais ampla, mas com afinidade a essa categoria, porque tem trago, danos, prejuízo, que não tem tamanho para a sociedade. Pode ser que um desses indivíduos venha a mexer com sua família no dia de amanhã ou com a minha. Ninguém aqui está livre desse tipo de atitude, desse indivíduo que é liberto do presídio e, porém, não é instituído no trabalho. E eu trago o projeto de lei a esta Casa devido a essas condições, que o presidiário seja liberto e o juiz constitua um grupo de assistente social e que coloque esse indivíduo direto no trabalho. Está aqui o projeto de lei da minha autoria. Eu gostaria que três deputados abraçassem essa causa e que fosse formado nessa Casa que fosse formado nessa Casa uma bancada exclusiva para defender essa ferruz que conrou a sociedade. Porque o prejuízo é muito grande e isso tem destruído a nossa sociedade, a nossa família e quem paga também são os trabalhadores que contribuem com a INSS. Três deputados, eu gostaria que abraçassem essa causa para que fosse formado nessa Casa, uma audiência pública, presente o Governo do Estado, o Judiciário, Ministro da Justiça, enfim, vamos tentar resolver essa ferrugem que está consumindo a nossa sociedade. Eu gostaria também de agradecer e ao mesmo tempo entregar ao presidente dessa Casa esse projeto para que ele também possa estar acompanhando ao nosso deputado Euclério Sampaio que eu já entreguei na mão dele. Muito obrigado. Com a palavra para o deputado Jussinho Lopes. Deputada Luzia Toledo, o senhor Márcio Braga Freitas fez uma explanação que é extremamente interessante e de levar à reflexão. Nós hoje, pela crise que o país vive, a crise que o Estado vive, a falta de geração de empregos, certo? é uma coisa muito grave. Os presos, quando eles entram na progressão do regime da pena, que sai do fechado para o semiaberto, eles já não têm inserção no campo de trabalho, porque muitos que deveriam estar trabalhando estão trancados, certo? Eu concordo plenamente com ele nesta posição. agora, com relação ao projeto que eles acabam de colocar, que está fazendo a entrega, que fez para o deputado Alclérico, que deverá apresentar, eu acho que a iniciativa não é nossa, porque a Lei 7.210, a lei da execução penal, é uma lei federal, é uma lei federal, então tem que ser inserido dentro da Lei 7.210 essa obrigatoriedade de estar-se o preso ao ser liberto, ele ter direito à sua reinserção social e ao campo de trabalho, que muitas pessoas, chefes de famílias que não cometeram nenhum delito, eles não têm esse privilégio de um juiz determinar que ele assuma um campo de trabalho, então, a gente tem que analisar friamente a luz do direito, a luz dos direitos humanos, mas nós temos também que ter esse condão de verificar a questão da iniciativa desta lei e do projeto de lei, eu quero ter uma cópia para que eu possa analisá-lo e ao final ver se acompanho ou não. Rapidamente, fazer as minhas considerações sobre a presença do senhor Máximo Braga Freitas, membro titular do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vila Velha. Em 2000, eu era senadora e eu trouxe para o Espírito Santo Pintando a Liberdade. Pintando a Liberdade, eu fui conhecer esse projeto, Las Grael era, na época, ele estava no Ministério do Esporte e ele me passou esse projeto, eu era senadora, ele me passou o projeto, eu fui conhecê-lo no Ceará, entrei no presídio, conheci o presídio todo, coivi a oficina do Pintando a Liberdade, que era a construção daquelas bolas maravilhosas. O Espírito Santo hoje continua fazendo esse projeto dentro dos presídios e é um projeto hoje com muito mais tecnologia do que em 2000 e isso aí com certeza tem dado não só a oportunidade de trabalho, a oportunidade da remuneração financeira, mas também a dignidade de estar trabalhando e ajudando a sua própria família. Mas eu gostaria de tudo que o senhor falou eu acho que nós na comissão de educação nós estamos como um membro aqui o vice-presidente é o deputado Bruno Lama, estamos com a deputada Raquel Lessa e os demais com certeza aprovarão. Nós vamos fazer uma indicação porque achamos que é muito importante isso já acontece mas não acontece na totalidade conforme a vossa senhoria acabou de colocar que é a educação dentro do presídio. isso é extremamente importante isso é um direito realmente de todos os brasileiros sem distinção e nós o governo Paulo Artung colocou a educação em primeiro lugar em seu governo e está mostrando que ele realmente está com esse viés com essa direção com essa proposta e a resposta já está sendo dada mas eu acho que tem que ser ampliado principalmente no que diz respeito àqueles que estão isolados da sociedade então nós agradecemos muito a presença do senhor em nome do Euclério Sampaio deputado Euclério Sampaio nós agradecemos e também gostaria de conhecer o projeto que vossa senhoria tem em mãos muito obrigada pela presença eu agradeço deputado Luzia Toledo agradeço toda a mesa todos que estão aqui antes eu queria responder o deputado Jussinho Lopes ele está aqui ainda mas ele está ouvindo pode responder que está na lateral o estado eu quero falar para o deputado Jussinho o estado que tem o dever de assegurar os direitos e garantia dos detentos infelizmente acaba se tornando violador das leis e dos direitos conforme o artigo 5º inciso 3 da Constituição Federal ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante ou seja o próprio estado descumpre o que está previsto fazendo que os presos tenham um tratamento desumano e degradante eu quero falar para a vossa excelência que eu tive lá no palácio do foro ali do palácio Anchieta e vi aquela fila de ex-detento ex-presidiário lá debaixo de sol e chuva para fazer a apresentação eu gostaria que a vossa excelência acolhesse a minha sugestão que os delegados regionais absolvessem esse tipo de responsabilidade e encaminhasse para o judiciário porque a fila lá é humilhante deputada é degradante aquilo como é que o cidadão vai se recuperar psicologicamente sendo que pagou sua dívida ao estado e todo mês tem que estar lá debaixo daquela fila lá de sol de chuva de vento onde eu fui lá e conversei com o pessoal do judiciário onde eles mesmo são contra porque que não encaminha esses indivíduos para delegacias regionais onde os delegados civis registrem a presença daquele indivíduo e encaminhem para o judiciário eu agradeço a todos uma boa tarde eu agradeço a todos